Pega, o bicho pega Bonita ela é O bicho ele tem dente Arul, pelo menos essa churrasqueira ela é bonita Radaça, o que que tem ali de baixo? Tem o bicho Tem bicho? E o bicho pega, Radaça? Vai queimar o cigarro Pode ver, vai lá Agora esse bicho mordê? Você não chora, porque tem bicho Aí eu cortei Dadaça Ela tá fazendo o que que o bicho faz Como que o bicho faz, Dadaça? Só que ela levou, ela não bota os joelhos dela Você tá vendo, Adriana? O que que Dadaça? Dadaça, vem cá O que que o bicho faz? Como que o bicho faz? A Dadaça pode pegar aqui? Fala, fala menina Tá grandão demais A Dadaça pode pegar aqui O bicho tem bicho Cadê o... Oh, Caled! Cuidado Caled Cadê?